O caminho para o sucesso pode parecer um daqueles sonhos estranhos em que a gente corre, corre em direção a alguma coisa, mas essa coisa sempre fica cada vez mais longe. Pelo menos é assim que eu me sentia, depois de anos sofrendo com dinheiro, vivendo de salário em salário e me sentindo um fracassado com a minha falta de progresso na vida. Mas aí descobri o motivo. Meus problemas financeiros eram causados pela minha mentalidade pobre. Para mim, assim como para muita gente, tudo começou na escola. Eu sempre fui um bom aluno, tirava notas boas e passava horas decorando um monte de informações para passar em uma prova super importante que decidiria o destino da minha vida. O medo paralisante de reprovar nas provas e de arranjar encrenca com meus professores ou pais já era suficiente para eu enfiar a cara nos livros, tanto na escola quanto em casa. E você sabe o quanto de tarefas para casa que os professores costumam dar. Pois é, eu estudava o dia inteiro. Mas hoje entendo que eu estava acorrentado a uma carteira de escola só para aprender a ficar preso a uma mesa de trabalho quando virasse adulto. E depois de crescer, passamos a nos preocupar com o fato dos nossos erros nos renderem um ingresso para uma palestra ministrada por ninguém menos que o nosso chefe. Ou seja, esse medo de errar não nos leva a lugar algum. Você já o sente quando é criança e ele assombra na vida adulta também. Então, basicamente, a escola ensina a ser um funcionário obediente, não uma pessoa de sucesso. Mas como assim? Nós não deveríamos ir à escola para adquirir conhecimento e nos aperfeiçoarmos. Mais conhecimento significa notas boas e notas boas significam um diploma de graduação que o leva a um emprego com salário alto e BUM! Você se torna rico e bem-sucedido. Nós ouvimos isso durante a vida toda e pode até ser verdade em um mundo perfeito. Mas na vida real, as coisas não funcionam assim. Explico. Um dos meus professores foi o primeiro adulto que se atreveu a me mostrar isso. Ele costumava dizer, passar em uma prova é só devolver o conhecimento que você pegou emprestado. Quando ele falou isso pela primeira vez, meu cérebro de 17 anos não tinha ideia do que ele queria dizer. Mas hoje eu entendo. Decorar as coisas não faz você ficar mais inteligente. Quer dizer, pense comigo. Uma ou duas semanas depois de fazer um teste muito importante, você ainda se lembra de todas aquelas informações? Não, não lembra. Pois você aprendeu o suficiente para passar na prova e tirar uma nota boa. E pronto. As notas na escola nos ensinam uma coisa. Você precisa se esforçar para adquirir o status de sucesso. Sem nem precisar saber o que o sucesso realmente é. Você precisa tirar notas boas, não adquirir conhecimento. Existe uma diferença enorme entre ser verdadeiramente bem-sucedido e ter algo que as pessoas associam com prosperidade. Aqui está um exemplo pessoal. Depois que me formei na faculdade, tive a sorte de arranjar um emprego. A primeira coisa que fiz com o meu primeiro salário foi comprar um smartphone novo. Eu gastei quase o meu dinheiro todo naquela coisa. A mensalidade do Fies poderia esperar até o próximo mês, né? Será que eu consegui um emprego e ganhei dinheiro? Sim. Será que agi como uma pessoa bem-sucedida? Mil vezes não. E isso aconteceu com um monte de pessoas ao meu redor. Alguém acertou na loteria, ganhou rios de dinheiro, mas isso não o tornou uma pessoa próspera. Do mesmo jeito que o dinheiro veio, foi embora. Isso porque o dinheiro é associado com o sucesso, mas o verdadeiro sucesso é manter sua riqueza. E é exatamente isso que eles não ensinam na escola. Sobre dinheiro. O objetivo final da sua educação é fazer com que você seja um bom funcionário. Nós aprendemos a contar, claro. Mas não no contexto que precisamos quando nos tornamos adultos. Não sei você, mas eu nunca tive 84 maçãs para dividir entre muitos amigos. Mas preciso pagar meus impostos, minhas contas, contribuir com o INSS e talvez aprender a abrir um negócio próprio. Mas não, eles não ensinam esse tipo de coisa. Só sobre dois trens partindo um em direção ao outro. Outra coisa sobre o dinheiro é que todos nós só pensamos em sermos pagos. E de novo, é isso que aprendemos na escola. Só que quando você é criança, são notas, não um salário. Você se esforça e é recompensado com uma boa nota. Você erra ou não estuda o suficiente, então é punido com uma nota ruim. Você falhou. Ah, essa é a palavra mais assustadora de ouvir quando somos alunos. Bem, posso refazer a prova? Abra uma exceção para mim. Por favor, eu não posso reprovar nessa matéria. E claro, a falha é também o que você mais tenta evitar quando se torna adulto, pois isso foi cimentado no seu cérebro. Mas, por essa você não esperava. A falha é uma coisa boa. Sim, você ouviu direito. De novo, falo porque tenho experiência no assunto. Por ter sempre pensado que o erro é uma coisa ruim e assustadora, eu não conseguia pensar em superá-lo e lidar com os obstáculos que me faziam falhar. Quando eu estava com pouco dinheiro e queria comprar alguma coisa, pensava comigo mesmo. Eu não consigo comprar. Quando me deparava com algum problema, logo pensava. Não consigo fazer isso. Eu inventava desculpas, dizendo que não tinha tempo, energia, conhecimento ou qualquer outra coisa. E isso é a mentalidade pobre, da qual falei no começo desse vídeo. Quando faz esse tipo de afirmações, você está colocando um ponto final no seu processo de pensamento. E é exatamente isso que não deveria fazer. Tente, erre e pense logo em um jeito de melhorar. Nós somos naturalmente medrosos quando o assunto é correr riscos. É assim que nossas mentes funcionam. É melhor aceitar a derrota do que gastar mais dos nossos preciosos recursos em um problema que já não conseguimos resolver uma vez. É por isso que você precisa reprogramar o seu cérebro e se livrar dessa mentalidade pobre. Lembre-se de que são os seus pensamentos que o definem como pessoa. Quando você diz, não tenho dinheiro, tempo ou habilidades suficientes, se torna o que está falando. Em vez de fazer essas afirmações que o impedem de correr o risco de pensar com mais produtividade, você sempre pode fazer primeiro uma pergunta para si mesmo. O que posso fazer para ter dinheiro suficiente? Como posso separar um tempinho para o que é importante para mim agora? O que preciso aprender para fazer melhor da próxima vez? Ao contrário das afirmações que atrasam a sua vida, as perguntas vão fazer com que você dê um passo adiante. Agora tenho certeza disso. Pode até parecer que eu guardo algum ressentimento do sistema educacional, mas não é isso. Principalmente porque conheço outra regra importante. Não culpe nada ou ninguém por seus infortúnios. Mais uma vez, isso é apenas um pensamento negativo que assombra a sua mente. Já perdi a conta das vezes em que ouvi coisas tipo Bem, a escola não me ensinou nada. Ou, o sistema quer que você continue burro e pobre. Então, quando algum dos meus amigos ou conhecidos diz alguma coisa assim, eu pergunto, como jogar a culpa em outra pessoa vai ajudá-lo a melhorar de vida? Nunca nenhum deles conseguiu me responder. Sim, as escolas não ensinam sobre dinheiro, negociações e essa parada toda, mas isso não quer dizer que você não pode aprender essas coisas por conta própria? É, mas é preciso ter dinheiro para pagar o curso. Ei, existe um mundo de informações gratuitas por aí. Então, o que impede de pesquisar? Ficar com raiva de coisas abstratas é fácil, mas assumir a responsabilidade de lidar com o problema é mais eficaz do que só reclamar sobre ele. Essa é outra coisa que aprendi. E tem mais um último pensamento que eu gostaria de compartilhar com você. É importante não ser ganancioso. Por incrível que pareça, algumas das pessoas mais gananciosas que eu conheci eram muito pobres e desafortunadas na vida. A ganância vem do mesmo medo de perda e fracasso que mencionei antes. As pessoas mais ricas do mundo não trabalham para ganhar dinheiro. Elas trabalham por uma ideia, conhecimento e por um desejo de criar algo ou de se tornar melhor naquilo. Então, um dia resolvi adotar uma perspectiva positiva diante das coisas e fazer só o que gosto. Reduzi minha renda pela metade e me envolvi tanto com o trabalho que eu gostava de fazer que me tornei realmente bem-sucedido. E mesmo sem receber um monte de dinheiro. Mas, na verdade, ele acabou vindo na minha direção não muito tempo depois. Mas esses são apenas meus pensamentos e experiências pessoais. E você? Qual acha que é o segredo para se tornar bem-sucedido? Vamos comparar nossas ideias aí embaixo, nos comentários. Se você achou esse vídeo útil, dê um like, compartilhe com seus amigos e clique em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida. E aí 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 E aí